gravando meu Deus, o que se fala isso? tá pescando, tá gravando vamos lá com a bolinha a bolinha tá boa tá aí ó, tudo certo vamos lá vamos lá ó, deu verde ah, que louco vamos lá safal do trânsito tá que atrapalha? tá assim, né? ainda dá pra saber se tá atrapalhando caralho acho que pergunto o que que é não dá pra uma 78 tá cuidando de coisa boa olha só, a bichinha anda bem, cara cara pescando e entrando opa, água tá ligado tentar na curva que tem água é perigoso uma fozinadinha e vamos lá ah, meu amigo aqui areia não dá pra deitar ah, mas aquele dia eu deitei, cara ficou muito só vamos lá a gente dá uma aliviada ó, e vai e taca de pau não tem ninguém vai ó risca bom, tem ninguém ah, não, né? pelo amor de Deus, né? oi, guarda isso, guarda isso não dá como guardar não tem como guardar como não tem como guardar? porque não tá a mochila, ué ele vaza olha aqui tá dá um copacete ah, é? meu Deus esqueci desceu desceu a água do olho espera, eu não aprendi não, né? quem? um vamos, vamos pronto, pode ir? pronto e a Bruna Bruna cai é, Bruna, tem que pagar nós não, 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 não a Bruna só quer festinha mas ela não gosta porque vai não gosta Não, por que não? Acho que está na roxinha O que você está fazendo? Vamos fazer O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha isso, pai. Olha isso, pai. Olha isso, você não fala. É horrível. Olha isso, pai. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso.